Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? O que é conta de bão? Eu conto que a nossa caminhada tem esse assunto. Para pra pensar. O declínio do afeto começa no desprezo pelas coisas pequenas. Você tinha pensado nisso? Esse é o assunto da nossa caminhada nesta quarta dezenove. Caminhada com conteúdo todos os dias na minha rede social. Eu estou chegando a duas mil caminhadas já. Que prazer estar por aqui todos os dias de manhã, viu? E eu achava que não tinha tempo. A gente sempre acha isso. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Ah, eu não tenho tempo para o meu hobby. Arrume tempo para o seu hobby. O nosso tempo começa a ficar menor. Quando a gente acorda, viu? Ó, a caminhada, você sabe, dos vídeos já localizados. O mundo te vê num clique. Eu tenho uma produtora de vídeo aqui em Sorocaba. Eu crio só conteúdos para a internet. São conteúdos geolocalizados. Depois eu explico direitinho até quanto custa. Hoje o internauta, ele vai na rede social, viu, Michele? Oi, Ana Lúcia. Ele procura o que quer comprar. Aí você fala, não, eu vou pelo nome da empresa. Não, não vai pelo nome da empresa. Que na maioria das vezes o internauta não sabe o nome da empresa. Mas sabe o produto. O que quer comprar? Aí acha um vídeo daquela empresa. Você entende, né, Sandra? O serviço, a prestação de serviço no buscador. Isso não é bom? Ah, isso é ótimo. Vendas e mais vendas. Vídeos já localizados no Muro TV. Num clique, no máximo em dois. E o nome também da Alphapolo. A fábrica de uniformes do Brasil. Essa aqui, ó. Qual o diferencial da Alphapolo? Fábrica do P ao GG7. Ó, eu disse aqui, descendo essa escada aqui. O declínio do afeto começa no desprezo das pequenas coisas. Você sabe que depois que passamos muito tempo ao lado de uma outra pessoa, começamos a achar que os pequenos detalhes são indispensáveis. Não são? Não são. Não são. Não são. Quantos relacionamentos poderiam ter sido salvos se as bocas continuassem a dizer frases simples como Bem, você é muito bonita. Ou Você é muito importante pra mim. Eu acho que todo relacionamento assim com uma casa precisa de manutenção regular e manter nesse caso nada mais nada menos do que cercar e ter capacidade de dizer e ouvir coisas aparentemente desgastadas. Bom dia, bom dia. Eu acho que não é à toa que dizem por aí que a prática leva à perfeição. Ninguém pode ser bom de fato em algo sem se dedicar de corpo e alma. Um exemplo. Fazer essa caminhada aqui, ó. Aí você fala. É fácil. Não, não é tão fácil assim. Primeiro que eu tenho que memorizar o que eu vou falar. Segundo que eu tenho que dar atenção aos internautas que entram ao vivo. E terceiro, que eu posso tremer aqui, ó. Hoje eu tenho esse estabilizador, mas eu tenho que ter um controle dele, não é? Se você pegar as minhas primeiras caminhadas aqui, em 2015, tremia pra caramba. Não tinha esse estabilizador. Era um pão de selfie desses primeiros que foram lançados. Depois veio essa evolução aqui, ó. Eu viro aqui, ó. Eu faço o que eu quero no dedo, ó. Eu vivi isso. Estou vivendo isso. A prática leva perto da perfeição. Também não vou querer falar, ó, você tá perfeito. Eu dou essa gaguejada aqui. Aliás, tem cara que espera o gaguejar, viu? Fica navegando aí pra falar, ó, esse cara vai tropeçar. Esse cara vai cair da escada ali. Você acredita nisso? Pois é. Faz parte, não é? Ninguém pode ser bom, de fato, em algo que se dedica àquilo de corpo e alma. Eu faço isso aqui, ó. O casal que não prima pela redenção erra. Erra feio. Erra ruim. A busca pelo novo, ou incontrolável por natureza, por novidades, leva a gente a total esquecimento daquilo que é essencial. A saudação do bom dia, o agradecimento, o elogio, a demonstração de apoio, de afeto, fazem parte do ritual complexo. Renegar a urgência é antecipar a cerimônia de adeus. Reforce laço. Reforce laço. É mais que no cinema, no restaurante, juntos. É preciso ter diálogo, prazer da companhia, da palavra, da conversa. Mesmo que banal. Não economize. Manda um beijinho de tchau? Você não falou bom dia pra mim, amor, hoje? É coisa de gente carente, não, muito pelo contrário, quem pede e que solicita isso, quer ter continuidade, isso quebra quando há conversa, mesmo na intimidade dos corpos, afetado por distância verbal, não há tesão que resista a degeneração do diálogo, ainda, e sempre será importante, não reprimir o impulso de falar com outro sobre o brilho no olhar, o sabor do beijo, a sensação confortável de uma mão aquecendo a outra, numa noite fria, de volta pra casa, ou sobre o prazer de dividir um cobertor, um sofá, aquela tarde gostosa de chuva, vendo um filme no Netflix, ou Globoplay. Oi Renato, oi André, o delírio do afeto começa no desespero pelas coisas pequenas, o silêncio só vira ouro quando a palavra que escolhemos não for de chumbo. Ó, ó, que coisa sensacional, o silêncio não vira ouro quando a palavra que escolhemos não dizer for de chumbo. Caso contrário, cada sílaba importa. Ó, eu falei sobre isso na abertura, o declínio do afeto começa no desprezo das pequenas coisas. Grande verdade, né? Não sei se você vive isso. Mas aí quando dá certo, a gente tem que agradecer, não é? Você olha pro céu assim e fala assim. É, roupa o teto da sua casa. Querido Deus, sei que muitas vezes parece que o que procuro apenas quando eu tenho algo a lhe pedir. Por isso, hoje reservei o momento apenas pra agradecer. Você faz isso? Você agradece? Eu agradeço, viu? Aprendi com meus pais, aprendi isso com eles e ensino pras minhas filhas. Além de quando você entra no trajeto do seu trabalho aí, hein, Geraldo Nery? Você agradece? Obrigado, senhor, por mais um dia. Agradecer pela felicidade, pelo amor, pela presença. Agradecer por nunca ter deixado de lado e por ser a rocha que sustenta quando a gente vê dias difíceis passar pela frente da gente. Eu ainda não conquistei tudo o que desejo e nem tenho tudo o que gostaria. Mas tenho muito mais do que eu preciso. Minha vida está caminhando pra frente. Apesar dos imprevistos desse caminho, eu tenho que agradecer por isso. Hoje eu quero agradecer por tudo que está indo bem. Apesar de algumas dores, más notícias, das injustiças que vemos pelo mundo. Agradeço pela luz que vive em mim. Apesar de todas as escolhas e escuridões que já enfrentei. Pelo sol que volta a nascer depois de qualquer tempestade. Não é, Laurinha? Oi, Laura! Eu sei que nem sempre sou o melhor filho. Questiono muito das atitudes. Mas hoje eu quero mostrar minha profunda gratidão e admiração. Então, eu digo, obrigado por mais um dia de vida, viu? E por me presentear todos os dias com amor e seu cuidado. Obrigado pela família, pelos amigos que tenho. Obrigado pela saúde. Um teto sobre a minha cabeça, comida na mesa. Pelas pernas que podem me mover, que me levam onde eu quiser. Obrigado pela natureza que me encanta. Olha que lugar lindo. Ó! Dá pra ver, ó? Olha, Laurinha, que lugar bonito. E que isso me proporciona viver bem. Obrigado pelos atos aleatórios de bondade. Que eu presencio, participo. E por mostrar que o bem ainda existe. Ainda que nem sempre seja facilmente encontrado. Obrigado pela proteção. Pela segurança que sempre me oferece. Obrigado. Pelas novas portas que são abertas todos os dias na minha vida, viu? Por me dar força pra acreditar no meu sonho. Obrigado pela música, pelo cinema, pela pintura. Pelas pessoas que me inspiram, que me fazem querer ser a diferença. A diferença desse mundo, viu? Pelo conhecimento que admiro de maneiras convencionais e não convencionais. Obrigado, viu? Pela diversidade desse mundo que torne ainda mais belo e interessante. Obrigado por todas essas pessoas que passaram pela minha vida e que me ajudaram a me tornar quem sou hoje. Quem eu sou hoje. Obrigado pelas segundas chances. E por deixar eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Obrigado por todos aqueles que vieram antes de mim e que de alguma forma tornaram a minha vida mais simples. Obrigado pela fé. Pelo direcionamento, pela conquista. Obrigado pela companhia. Eu não conseguiria colocar em palavra tudo o que tenho que agradecer. Mas eu espero ter conseguido demonstrar a minha gratidão, viu? Obrigado, meu Deus, por tudo, viu? Tudo o que dá certo na minha vida. Por ser... Porque eu sei que foi o Senhor que colocou cada uma dessas coisas no meu caminho. Gostou? Quando não der certo... Ou alguém tentar te prejudicar... Eu tenho um lema comigo, viu? Se eu sei que alguém tentou me prejudicar... Falou algo que não devia... Eu sei que essa pessoa... Ela assina um contrato com a lei do retorno. Esse contrato é assinado por ela e registrado, reconhecido firme em cartório, viu? Sabia disso? Embora não tenha data para que essa lei do retorno seja cumprida, esse contrato seja cumprido, é um contrato. E é... Essa lei do retorno... O reconhecimento desse contrato, lei do retorno, ela vem em vida, viu? Não esqueça disso, viu? Não é pós-morte. Não é a história do pós-pago e pré-pago. Não, é... É aqui em vida, viu? Então é bom a gente prestar atenção no que a gente irá fazendo, falando. Às vezes uma palavra pode prejudicar alguém, viu? Pode magoar alguém. Pedir desculpa às vezes não é suficiente. Ó, a Luisa Fletch, que escreve esses textos há quatro anos, Ela escreveu esse texto quase que completo. Ô, Luisa, parabéns, viu? Você é sensacional, garota. Tenho maior vontade de conhecer você pessoalmente, viu? Porque ela compartilha muitos os textos lá no Segredo e a gente transforma aqui na caminhada bem-humorada. Obrigado, Luisa. Obrigado, viu? Essa caminhada aqui, eu sempre falo... Viu, Laurinha? Ela disse que eu tô certo, verdade. Eu sempre que eu faço a caminhada, eu sempre lembro isso. Eu voltei em 2015 pra cá, né? Eu saí daqui em 85, Campinas, Santos, São Paulo e em 2015 eu vim pra cá depois que me separei. E comecei a caminhar nesse parque aqui, ó, pra fortalecer a musculatura do tornozelo, fazer um passeio de manhã. E eu, como eu sou dessa área de rádio e TV, eu falei, eu vou criar um conteúdo aqui, né? Tem muita gente criando vídeos, mas eu me deparei com alguns problemas. Acordar cedo, a voz... De manhã tá ruim, né? Como que eu vou gravar? Onde eu vou arrumar esses textos, né? Hein, Eliakim? Bom dia! E aos poucos eu fui... Fui me aprimorando pra que essa transmissão ficasse boa, né? Eu escolhi uma operadora boa. Eu tinha um contrato com a Vivo, na época, não sei se você viu aí. Eu fui garoto propaganda da campanha Vivo Tudo, 4G. Se você quiser, eu mando um link pra você. O primeiro vídeo da campanha chegou a 3 milhões de visualizações, viu? Depois que o contrato acabou, eu mudei de operadora. E é que eu uso aqui nesse trajeto de lá. Ó, se eu for pra lá... Ó, deixa eu pegar aqui pra você ver, ó. Se eu for pra lá... Tem que ser esse trechinho aqui, ó. Eu fui estudar desse trechinho, que aqui a qualidade do ao vivo da minha operadora seria a melhor. Então foi estudado isso. E os parceiros, porque virou isso um negócio. As pessoas querem anunciar aqui. Eu sempre falo, deixa o inbox aqui. Eu tenho um departamento comercial da minha produtora. Eles vão te falar quanto custa pra falar de você aqui na caminhada, porque tem uma audiência muito boa, né? E tem empresas que me fortalecem pra que eu levante todos os dias e venha aqui, ó. Fazer essa caminhada. E que pra muitos é uma curtição. É verdade. Acabou sendo uma curtição. Mas virou um negócio. Eu falo da Rota, eu falo do Mundo Colo Personalité. Eu falo da Virtus, da Apice, do Babo Giovanni. Eu falo da Hedralica Tropeiro, do P2. O Nogor Gostoso, que eu almoço todos os dias. Uma qualidade de lição no fim de semana com eventos. Esse é um negócio espetacular. Falo também da Flamaria Silber de Tu. Eu falo da Alfa Polo. Tenho vários parceiros querendo entrar. Se você quer divulgar a sua empresa aqui, a caminhada com o conteúdo, viu? Jusceli. Deixa eu ver. Jusceli. Ô, Jusceli. Hoje é 19? Quem faz aniversário hoje? Tá aqui na minha rede social. Deixa eu ver. Abraço aos aniversários. Sempre o nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Fábrica do P ao GG7. Deixa eu ver quem mais tá fazendo aniversário hoje. Deixa eu navegar aqui. Hoje é 19, né? Fevereiro. Eu tô ao vivo aqui, gente. Quando a internet tá boa, a gente vai navegando aqui, ó. Aniversário de hoje aqui, ó. Fernanda Souza. Oi, Fernandinha. Parabéns. Eliana Isaac. Oi, Eliane. Carol Mayer. O Mayer. Carolzinha. Parabéns, viu? Parabéns. Edilaine Dila. Parabéns, Edilaine. Rosana Remani. Oi, Rosana. Cristiane Santos. Parabéns, Cris. Denise Oliveira. Parabéns, Denise. E a Marilaine Monteiro. Parabéns. Eu sinto-se todos abraçados e beijados. Vão comer boro lá de casa. É uma loja de boro caseiro, bem pertinho aqui do Campolim. Fica na Barão de Itatuí. Bom, quarta-feira. Chegou meia de semana. Obrigado mais uma vez pela companhia. Espero que você tenha gostado desse papo aqui. Que diariamente eu tento trazer um assunto diferente. Algo que mexa com o dia a dia da gente, né? Existem algumas pessoas que precisam ouvir alguns assuntos. E a gente acaba falando aqui na diária. Caminhada com conteúdo aqui no Parque Campolim. Então agradeço mais uma vez aí a sua companhia. Se você gostou do assunto de hoje, da caminhada com conteúdo, você compartilha, né? Para que mais pessoas possam ouvir isso. Eu tenho algumas mensagens aqui. A pessoa fala, ô Jarbas, o que você falou hoje? O meu chefe tem que ouvir, cara. É mesmo? Pô, obrigado. Jarbas, você falou um negócio aqui hoje que a minha mulher vai ter que ouvir, cara. Então manda link para ela. A minha irmã tem que ouvir. Entendeu? É legal porque as pessoas acabam compartilhando esse assunto e o negócio fica, viraliza, né? Isso é bom para quem ouve. Isso é bom para mim também que tenho vários parceiros que me apoiam aqui na caminhada. Tá bom? Um abraço. Obrigado pela companhia. A gente se vê por aí. Se precisar, você sabe, estou aqui no Parque Campolim todas as manhãs com a nossa caminhada com conteúdo na minha rede social. Tchau, gente. Um abraço.